Música Música A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e venci o réu de todos se casou. Dos montes através do prado que esvoou, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do Céu, seu Filho ao mundo deu. A lenta, a terra em doa, a nova lei que voa, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, no peço mil de chás, nas asas deste amor, conforto a todos os piás. Dizer em alta voz, que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, no peço mil de chás, seu Filho ao mundo deu. Nasceu o Redentor, no peço mil de chás, que Cristo satisfaz, nos pede a nossa luz. Que o Heinz aben印 de na Pai do Céu, seu Filho ao mundo deu. Nome de chás, seu Filho ao mundo deu. Nasceu o Redentor, no peço mil de chás, quem pode te cair, que o excesso mil de chás, seu Filho ao mundo deu. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o Eterno Pai do Céu, seu Filho ao mundo Deu, alerta, altera e doa, a nova alegria e boa, nasceu o Redentor, o Eterno Pai do Céu, seu Filho ao mundo A Deus glorificai, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o Eterno Pai do Céu, seu Filho ao mundo A Deus glorificai, nasceu o Redentor, o Eterno Pai do Céu, seu Filho ao mundo Aplausos Aplausos